Café com Solar Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje no nosso quadro Café com Solar vou mostrar para vocês mais uma parte aqui do nosso gerador de energia onde eu fiz um teste nele com RPM mais alto para a gente ver o que ele está tendo de capacidade de amperagem no banco de bateria. Eu não pude fazer um teste muito forte porque eu precisei trocar minha bateria e a minha bateria que está aqui é uma bateria muito pequena então eu não pude fazer um teste muito forte porém, eu vou fazer o teste carregando então eu fiz um vídeo mostrando aqui induzindo uma carga ao mesmo tempo coloquei ele aqui para vocês verem enquanto ele está carregando quantos amperes ele manda realmente ali de alto consumo, ok? Lembrando, lembrando que para poder chegar nesse RPM que foi feito você precisa sinceramente de uma roda d'água boa não é simplesmente ali a 200, 300 RPM nessa velocidade, nesse RPM você consegue uma boa amperagem agora, amperagem igual, vocês vão ver aqui você já precisa de um pouco mais de RPM, beleza? antes que esfrie o bichinho por quê? porque assim, acima de 500 RPM qualquer roda d'água que através da polia você conseguir passar acima de 500 RPM aí já é excelente para o seu uso na tua casa você vai ter um uso muito bom disso porém, a maioria das rodas d'água ela vai estar rodando aí entre 200 a 300 RPM isso já na polia já fazendo conversão ali do do torque da roda d'água jogando na polia para da polia rodar o gerador mas, mas tem pessoas que tem roda d'água boa se você tiver aí a 600 e não lembro agora 600 e pouquinho você já vai estar beirando 30 amperes de carregamento e isso com esse estator que ainda é o pequeno, tá? esse não é o estator maior ainda tem o estator da Samsung Samsung não da Electrolux aqueles que tem um ímã grande aqueles produzem mais o estator é maior o rotor é maior e tem ainda os ímãs de 24 polos o gerador de 24 polos e esse produz muito mais energia mas esse aqui da Samsung que é o que já está pronto ficou muito forte muito bom vou estar mostrando nesse vídeo curto para você dar uma olhada beleza? lembrando que é os interessados tem aí no primeiro comentário destacado tem meu telefone via WhatsApp a gente faz a encomenda geralmente eu tenho já geradores pronto para a venda se não tiver questão de dias já fica pronto o seu gerador tire todas as suas dúvidas antes de comprar beleza? não é qualquer roda d'água que vai rodar com a potência que está aqui então primeiro você vê o que você precisa tá? e aí sim você faz a conta do seu gerador lembrando que é um gerador com a vida vamos dizer que vitalício sempre uma vida muito prolongada ele não vai quebrar não vai dar curto o eixo é feito no torneiro rolamentos novos todo o fio tudo novo tudo fio zero instalação tudo corrigida de uma forma que você não tem como causar curto nele não causando curto ele nunca estraga beleza? o máximo que vai acontecer é se você passar uma tinta nele de vez em quando né? quando é que ele tá precisando de uma tintinha desmonta da roda d'água passa uma tinta e monta de novo no lugar beleza pessoal? então vamos pro vídeo aí deixa eu só mostrar pra vocês aqui a minha bateria como ficou porque que eu fiz um teste meio rápido hoje a minha freedom foi simbora pro Beleleu a última foi lá pro ferro velho ela estragou de vez eu fiz todos os outros testes aquela que tava mais ou menos boa piorou de vez ficou ruim e aí eu fui levei pro ferro velho e eu ainda não consegui adquirir uma de caminhão ou de carro pelo menos uma de 60 amperes aí sim eu botei aqui pra poder fazer uns testes mais forte por enquanto tá aqui a minha minha bateria eu vou virar aqui pra vocês ver então pessoal liguei aqui rapidinho esse motor nessa polia grande essa polia que é polia de tanquinho tá? ela é bem grandona ainda aqui vai dar uns 700 RPM mais ou menos esse 700 RPM ele vai ser ele vai baixar né? porque esse motor aqui ele não tem força então na hora que ele começar a carregar ele vai pesar ele vai baixar o RPM aqui tá ligado em delta que se liga em estrela sobe muito nessa nesse RPM aqui em estrela vai pra 133 volts a descer então daria pra ligar ferramentas se fosse uma rota d'água com essa potência aqui você consegue ligar ferramenta maquita furadeira martelete essas coisas tudo aí dá pra ligar dele direto mas como o ideal aqui é pra gente carregar a bateria então coloquei aqui em delta que o capacitor aqui tá carregado se rodar aqui o capacitor vai enchendo então vou ligar ele aqui pra gente ver eu vou induzir uma carga eu montei meu banco de lítio aqui que a bateria que tava aqui embaixo já foi pro ferro velho lembra aquela bateria estragou fiz todos os testes possíveis e não teve jeito então já levei pro ferro velho depois eu vou arrumar uma bateria de caminhão de carro pra pôr aqui 60 amperes pelo menos só pra poder eu ter como testar por enquanto eu coloquei meu packzinho de lítio e coloquei aqui também o capacitor pra ajudar beleza aqui ó é o fio do meu meu motorzinho eu vou precisar fazer uma drenagem dele aqui de uns 20 amperes pelo menos no banco pra poder poder injetar ali beleza esse pack meu é de 30 então eu vou puxar agora uma descarga de 30 de 20 através daquele motorzinho meu de 230 watts e aí assim o carregador vai conseguir o controlador de carga vai conseguir mandar o máximo que esse motorzinho vai poder produzir nesse RPM bom pelo menos assim eu espero se eu tiver precisando só de 10 amperes o gerador geralmente vai mandar só os 10 porque o controlador de carga vai mandar só 10 amperes então ele vai reter um pouco então eu vou fazer uma descarga um pouco maior aqui de uns 20 pra ver o que vai dar aqui beleza vamos ligar tá dando 76 volts isso porque tá em delta o RPM em aberto 726 tá isso em aberto então aqui nós vamos primeiro induzir uma carga ó a bateria baixou aqui é uma carga muito grande é 20 amperes e agora vamos ligar aqui não tá funcionando porque eu não tô usando inversor tá pessoal aqui só funciona se eu tiver usando inversor tá pesando aí tá registrando vou esperar o motor pesar um pouco O trono está pesando 712 Vamos ver quanto está puxando o meu motor. Puxando 20 amperes. Aqui. A bateria está chegando 13. Lembra que esse controlador aqui, ele manda um pouquinho a menos. Olha lá. Está chegando 13. Olha. Virou de uma carga aqui bem severa agora. Olha. Passando 24. Andando 29. 28 amperes. 29 amperes. Estou drenando aqui 60 do banco. Então estou drenando 1C da bateria. E mandando aqui 29 amperes também para poder dar aqui. O 60 que está gastando isso. Estou drenando 30 amperes de uma vez dessa bateria. Olha lá. 29 amperes. Vamos ver aqui. 678 RPM. É isso aí. Vou desligar aqui que eu não posso puxar muito. Porque a bateria é muito pequena. Está puxando 1C assim dela não é muito bom não. Não mais o que o fabricante disse. Não tem coragem de puxar 1C não. É isso aí pessoal. Agora como a bateria de ácido aqui dele. Agora como a bateria de lítio. Ela. Toda a amperagem que chegar. Ela puxa. É por isso que ela está aceitando. Está aceitando 25 amperes. Agora ela fica assim até a tensão dela. Está lá em 14.2. Até a tensão subir para 14.6. Que está configurada aqui. Era para chumbo ácido. Então ainda tem que mudar a configuração. Então vou desligar. Vou configurar ainda primeiro. Para depois fazer teste certinho. Beleza? Valeu pessoal. Forte abraço. Deus abençoe.